Se você está procurando um jogo novo top para você jogar no seu celular, já pipoca o dedão no like no começo do vídeo, porque esse vídeo aqui vai ser incrível. Fala galera, aqui eu sou o Leandro, e sim cara, é meu, hoje é dia daquele quadro que eu sei que vocês gostam demais, e é véi, hoje é dia de Giro Mobile, uhuuu! Se você caiu nesse vídeo assim ó, pô, de paraquedas e ainda não sabe o que é Giro Mobile, Giro Mobile é o nosso quadro onde eu trago para vocês novidades, download e novos jogos que chegaram tanto para o Android e também para a iOS. E hoje a gente vai estar falando do novo jogo do Mortal Kombat, Car X Street, e véi, e de The Sims 5 Mobile oficial. Ai, que delícia! Então como eu falei no começo do vídeo, meu, já pipoca o dedão nesse like aí, se inscreve no canal se você não é inscrito, e agora sim, sem mais delongas, vamos para a adelação e vamos para o próximo vídeo. Então vamos lá galera, vamos começar o nosso vídeo de maneira top, como sempre, e se você gosta de jogo de FPS, a gente vai falar de um novo jogo de FPS da NetEasy que vocês vão gostar demais. Cara, aqui a NetEasy é uma empresa incrível que traz vários jogos incríveis para a gente, não tem como negar, já trouxe vários jogos da NetEasy aqui no canal, tanto que eu já perdi até a conta. Mas se você não sabe, cara, recentemente a NetEasy anunciou o seu novo jogo de FPS que vai chegar em breve, que está com o nome de Project Xtreme. Sim, esse será um novo FPS, cara, que será no estilo do Escape from Tarkov. Provavelmente vocês já viram Escape from Tarkov, se você não viu, provavelmente vocês já viram o Arena Breakout, que é um jogo que chegou para o Android recentemente, infelizmente não chegou ainda no Brasil, mas esses jogos são inspirados em Escape from Tarkov. Como vocês podem ver no trailer que está passando para vocês de fundo, galera, o jogo parece que vai ser muito incrível, que vai ter uma jogabilidade muito boa e vai parecer até um pouco com o Ozone, cara. Até o momento que eu estou gravando esse vídeo, a gente não tem novidades sobre ele, alguma coisa sobre data de lançamento, mas quando a gente tiver atualizações, pode ter certeza que eu vou trazer para vocês aqui no canal. Agora vamos sair da nossa área de ação, vamos entrar na nossa área de corrida, a gente vai falar de um jogo, calma que não é Car X Street ainda, mas sim um novo jogo da NetEasy, que é incrível demais e acabou de sair. Sim, eu sei que muitos de vocês aqui no canal amam jogos de corrida e amam também a NetEasy e, galera, finalmente a gente acabou de receber um lançamento de um jogo que eu estava aguardando demais, infelizmente ainda não chegou no Brasil, mas sim, cara, a gente recebeu o lançamento do Ace Racer. Se você não conhece, esse game é um incrível jogo de corrida da NetEasy, que já teve várias betas aí e agora está recebendo o seu lançamento lá em Filipinas. Vou deixar para vocês o download tanto do APK e também o download da Play Store, só que para vocês baixarem na Play Store vai ter que usar uma VPN. E, galera, o jogo está muito incrível, cara, a jogabilidade é muito boa e, véi, o jogo está com um gráfico muito bonito. Eu, sinceramente, estava muito ansioso por esse jogo porque eu joguei as outras betas e eu gostei demais e agora ele foi lançado em Filipinas, já tem como vocês baixarem e baixem e joguem porque esse jogo está incrível. E como eu falei com vocês que esse vídeo só ia ter jogos incríveis, vamos continuar falando também de um jogo que acabou de ser lançado globalmente e também que está com gráficos incríveis. É, se tem um RPG, cara, que com certeza me chamou a atenção demais, principalmente por um motivo, é porque ele não é automático, coisa que a maioria dos RPGs em celulares são. É o Tara, cara. E se vocês não sabem, esse jogo finalmente foi lançado globalmente. Esse já tem como vocês baixarem na Play Store, vou deixar para vocês o download aí. E, galera, o jogo tem gráficos incríveis, tem opção de customização muito grande. Vocês podem criar os seus personagens aí da forma que você quiser, seja feminino, seja masculino, com cabelo top, véi. Eu criei o meu, ficou até parecido o Garrett lá do The Witcher. E o jogo também está muito bom, cara. A parte gráfica está linda demais, mas já fazia muito tempo que eu não via um RPG para celular tão bonito assim. A sua jogabilidade está boa demais. E o principal, cara, se você não gosta de jogo aí automático, esse aí é um RPG que não é automático. Você tem totalmente o controle sobre o seu personagem. Isso é um lado positivo. Mas e aí, você já tinha baixado esse jogo? Ainda não, cara. Então já pode correr e baixar. Infelizmente, ele só está em inglês até o momento, beleza? É, cara, como nem só de coisas boas vivem o homem, agora a gente vai falar de decepção. Pelo menos, para mim, foi decepção, mas eu quero saber o que vocês acharam desse game. É, galera, não faz nem uma semana direito que eu vim apresentar para vocês um novo jogo de Mortal Kombat que o Warner apresentou para a gente, que está se chamando Mortal Kombat Once Laurel. Sim, esse é um jogo que o Warner já tinha apresentado. Falaram que seria um RPG, só que eu falei para vocês, galera. Esse jogo tem grande chance de ser zoado. E, véi, mais uma vez, eu acertei. O jogo foi lançado lá em Filipinas. Já tem como vocês baixarem e jogarem também através de APK. Vou deixar para vocês. Só que, galera, o jogo começa até bem, tem uma cutscene bem interessante, mostrando Shao Kahn e vários outros. Só que, cara, infelizmente, galera, o jogo é um jogo de RPG por turno. Claro que eu não vou meter o ferro no jogo ainda, porque eu não joguei, talvez, jogando, eu ache diferente, mas assistindo algumas pessoas jogando, cara, eu sinceramente não me chamou a atenção. É um jogo onde você tem os personagens, você tem vários personagens do Mortal Kombat, você vai jogando aí e você tem cartinhas com poderes, cara. E você pode ir usando essas cartinhas e os personagens vão dando aí os seus poderes. Eu, sinceramente, não concordo com isso, cara, de você trazer alguma franquia que é famosa de consoles para celular e mudar totalmente a jogabilidade do jogo. Mortal Kombat é um jogo de luta, cara. E ele ser um jogo automático aí. Só que eu também não posso meter o ferro porque eu não joguei. Eu vou tentar jogar e vou ver se eu gosto do jogo e vou dizer para vocês. Mas e vocês, gostaram? Eu estou achando que está com cheiro de decepção e que esse jogo não vai durar muito tempo, não. Se você achou que ia faltar jogo de terror, nossa, você está muito enganado, cara. Eu sou amante de jogo de terror. A gente vai falar de um jogo agora que saiu e eu gostei. Jogo de terror sempre terá o seu local aqui no canal, cara. Se você gosta, é bom você apoiar também. E, galera, a gente recentemente recebeu um novo jogo de terror que se chama Cat Fred Evil. Sim, esse é um novo jogo que a gente acabou de receber para o Android que é no estilo de Escape, velho. Onde você tem um personagem que fica correndo atrás de você o tempo todo como a Evil Nan. Só que esse jogo é muito bom. Nesse jogo você tem que comprar um gato, cara, para poder dar o jeito em ratos que estão aí na sua casa. Então você tem que resolver vários puzzles até que você consiga comprar esse gato. Mas o que você não sabe, velho, é que depois que você trata do gato, uma hora você acorda e o gato está todo maromba, cara. Parece no Toguro. Cheio de zólio e tentando te pegar, velho. Não dá para entender por que que ele aconteceu isso. Eu ainda não joguei o game todo, eu não vou dar spoiler para vocês. Mas se você gosta aí de jogo de terror, cara, bem diferenciado, com vários puzzles, para você quebrar a cabeça e mostrar que você não é burro, que você é inteligente, assiste o canal da D. Vocês podem baixar esse jogo porque eu sinceramente gostei. Ele é levinho e vai rodar em qualquer celular. Mas então agora vamos para essa penúltima notícia. Calma que a gente vai falar de The Sims ainda. Agora a gente vai falar de Car X Street. É, galera, já vou dizendo para vocês que a notícia que eu tenho para vocês é uma boa e uma péssima, velho. Principalmente para você que tem Android. A boa notícia é que a gente finalmente vai receber a atualização onde o Car X Street vai ser lançado no mundo inteiro, cara. Globalmente para iOS. Se você tem um iPhone, um iPad aí, você vai poder baixar o jogo em qualquer lugar do mundo. Eu estou preparando para gravar um vídeo para vocês, onde eu vou mostrar para vocês meu carro, velho. Eu estou fazendo lá o carro do Need for Speed. Está ficando legal. Vou trazer para vocês vídeo em breve. Só que a péssima notícia é que, pelo jeito, o jogo não vai chegar tão cedo para o Android. Eu sei que vocês que têm Android, com certeza é um dos jogos de corrida que vocês mais estão esperando. Só que a empresa falou, cara, que não tem data para lançar o jogo para Android ainda. Mas vocês podem ter certeza que eu vou estar sempre mantendo vocês atualizados aqui no canal. Então, meu, deixa o like para apoiar, para eu continuar trazendo o vídeo. E eu também enchendo o saco deles lá no e-mail para eles poderem trazer a versão para Android. Mas então agora, para tudo que a gente vai para a nossa última notícia, vamos falar de The Simen 5 e Sim, velho. The Simen 5 Mobile Oficial. E, cara, se você ainda não está sabendo, velho, recentemente foi anunciado aí o The Simen 5 e Sim, galera. A gente terá uma versão oficial do The Simen para celular. A EA já confirmou aí, já tem imagens mostrando para vocês aí como será a pegada do game. O game vai ter uma parte gráfica bem melhorada, principalmente para vocês que gostam de móveis. Vai ter uma opção muito grande para vocês customizarem as suas casas no game. Mas a melhor de todas as notícias, cara, é que o jogo vai receber a sua versão mobile e, pelo jeito, vai ser cross-plataforma, cara. Que vai ter como vocês jogarem com a mesma versão da galera que vai jogar nos consoles. Você vai jogar no celular e você vai poder jogar com a galera também que está no videogame e PC. E isso é maravilhoso demais. The Sims é um jogo que fez parte demais da minha infância. Eu gosto demais. E agora, cara, chegar um jogo cross-plataforma aí vai ser muito incrível. E lembrando que a EA também vai lançar um jogo de skate, o Skate 4, dessa mesma forma. O que reforça que, provavelmente, o jogo vai ser cross-plataforma mesmo. Até o momento, a gente não tem muitas imagens do game. Só que, cara, eu já fiquei muito animado. E você, cara? Você gosta de The Sims? The Sims 5 oficial para celular. Quem diria? Vai chegar, filhão. Mas então, meu. E aí, cara? Vocês gostaram do vídeo de hoje? Tinha muito jogo top, não tinha? Então, se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like maroto. E se inscrever no canal se você não é inscrito, belezinha? Mas então, é isso aí, cara. Muito obrigado por tudo. Ficando por aqui. Até o nosso próximo vídeo. Eu fui!